Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lado, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo todos os comentários das fotos, sempre dando uma atençãozinha especial pra vocês. E eu amo essa interação que a gente consegue ter entre o Insta e o YouTube. E vocês sempre me mandam ideias, sempre me mandam feedbacks dos vídeos por lá, por aqui. Então vamos continuar assim que tá sendo maravilhoso. E galerinha, tô sentindo que vocês estão sentindo falta do pior versus melhor. Tô comparando diversas coisas. E hoje trouxe um super especial. Por quê? Um dos primeiros vídeos que eu soltei desse melhor versus pior delivery, que eu faço aqui dentro de casa, sem mostrar lugar, sem nada, pra ninguém me xingar, foi de pizza. E vocês pediram muito pra eu fazer comparando a melhor pizza com a pior pizza. Então hoje eu vou comparar a melhor pizza com a pior pizza. A melhor pizza, eu já sei qual é, porque ela é a melhor pizza de São Paulo. Eu amo, sou apaixonada, fissurada. Quem me segue no Insta deve saber o que eu tô falando. Porque é assim, eu decido fugir da dieta é com essa pizza. É maravilhoso. E a outra, também vamos escolher no aplicativo, porém com a pior avaliação. Então eu já vou olhar, vou ver pela pior avaliação, mas não vou ler as avaliações como vocês sempre me pedem. Então eu só vou ler as avaliações quando as pizzas estiverem na minha frente, quando eu tiver provado, tiver dado o meu feedback, e aí eu vou ler com vocês pra ver se bate os feedbacks, ou se tem coisas que eles falaram e eu não, ou que eu falei e eles não. Enfim, pra gente ter essa dinâmica super bacana. Fechou? Então o que eu vou fazer agora? Já vou pegar aqui, meu Rappi! Pra variar, sempre uso Rappi. Inclusive, se vocês nunca usaram Rappi, utilizem. É o melhor aplicativo de entrega, eu uso tipo duas vezes por dia, sem brincadeira. Eu uso pra mercado, pra farmácia, pra restaurante, pra diversas coisas. E o melhor de tudo é que tem 300 reais em frete grátis pra novos usuários. Ou seja, usando este código, Cabra Zolim tem 300 reais em entrega, dá pra pedir o ano inteiro. Enfim, aqui estou, vou selecionar restaurantes, pizza. Ó, galera, já coloquei aqui a opção pizza, pizza. E temos aqui muitas, 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 muitas opções. Portanto, agora eu vou ver a pior avaliação, a melhor avaliação. Vou pedir as pizzas aqui em casa. E aí nós iremos provar de junto, fechou? Ah, inclusive, se você gosta dessa menina aqui, deixa o seu like. Comenta qual o próximo vídeo que eu devo fazer, porque esse vídeo foi muito pedido. Então, se vocês pedirem, eu faço. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Se inscreve nesse canal. E bora lá pedir a pizza, que eu tô com fome. Pra variar. Galera do céu, pedi as pizzas. Por enquanto, chegou só a melhor. Cara, sério, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu tô quase caindo dura. De linda que é essa pizza. E a quantidade de recheio que ela tem. Olha isso. Mano, tô chocada. É muito, 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 muito recheada. E olhem a doce. Ai, já tô dando spoiler, mas aqui não dá. Sério. Olha isso. Olha isso. Olha a quantidade de paçoca que eu pedi paçoca. E tem nesse troço. Meu Deus. É hoje. É hoje. É hoje. Que anodicionista pira. Jesus do céu. Enfim. Vou esperar chegar a outra. As outras. Porque eu pedi uma doce e uma salgada. Já vou explicar pra vocês. Eu peguei uma de carne. E uma de frango. Que tivesse carne e que tivesse frango. Porque não tinha nenhuma que tivesse sabores parecidos com as melhores e piores avaliações. E peguei uma que tivesse doce de leite. E uma que tinha paçoca. Que eu encontrei nas duas parecidas. Então, galera. Vamos aguardar. Meu Deus. Eu consegui aguardar aqui do lado, né? Porque... Vou falar. Ai, meu pai. Bom, galerinha. Passou uns 15 minutinhos. Já chegou a pizza da pior. Pizzaria também. Eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei. Ó. Como eu falei. Eu pedi uma com frango. E uma com carne. Uma com paçoca. E a outra que era com doce de leite. Então, aqui estão elas. Como é muita pizza. Eu vou colocar elas num pratinho. Os quatro pedaços. Pra eu provar junto com vocês. Fechou? E bom. Organizei aqui. Pizza da melhor pizzaria. Pizza da pior pizzaria. Esses são sabores salgados. Então, eu vou começar pela de frango. Da pior pizzaria. Primeiro de tudo. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. A grossura das duas pizzas. Essa é uma. E essa é outra. Olha a grossura dessa pizza. Olha a quantidade de recheio que tem. Vou começar, então, provando de frango. Ela é bem seca. Bem seca mesmo. Extremamente salgada. Muito, muito. Ah, deixa eu falar uma coisa. Que essa não é a mesma pizzaria da que eu fiz a pior pizza. A que eu fiz a pior pizza fechou. Não existe mais. Eu até procurei. Porque eu vi que eu não encontrei mais. Não existe mais. Eu até procurei no Google e fechou. Tá. Talvez por causa das avaliações. Talvez. Mas, enfim. Super salgada. E seca. Mas, gostosa. Eu gostei. E agora vamos na da melhor. Olha a grossura de recheio que tem. Não dá pra comparar. Catupiry dessa. É catupiry de fato. Sabe quando catupiry tá mole? Catupiry tá molinho. É isso. Maravilhosa. Mas, eu não menosprezo essa. Eu gostei bastante. Ela só tá um pouco salgada demais. Mas, o frango dela tá incrível. Hum. Um pouquinho seca. Mas, super, super gostei. Vou ser chata nessa. Porque quando a gente gosta, a gente tem que dizer também, né? Bom. Agora, a de carne. Eu queria... Olha o tamanho da massa dela. É que tem gente que gosta, assim, né? Eu gosto massa mais grossa. Então, por isso que eu gosto muito dessa. Porque é muito recheio. E a massa... Enfim. Ela é toda mais grossa. Ela não é pizza fininha. Não sou dessas chiques que gostam de pizza fininha. Eu gosto da pizza... Pesada. Hum. Eu queria mostrar que o queijo... Sabe quando o queijo passa e ele fica seco? É exatamente isso. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó. Foco me help. Foco. Nem fazendo blogueirinha. Não vai. Eu queria tentar mostrar, mas meu foco não deixa. Acho que daqui dá pra ver. O queijo, ele tá super seco, assim. Parece que... Não sei. Não sei se é o tipo do queijo. Que, no caso, era pra ser catupiry. Então, ele tá duro. É como se fosse mozzarela, só que era pra ser catupiry. Fica meio difícil de comparar, assim, né? Na cabeça tá o catupiry, mas daí vem um negócio meio duro, assim. Mas, enfim. Gostoso, tá? Porém, tem esse porénzão. Essa é a de filé da melhor. Olha a grossura desse pedaço. Não dá. Muito grande. É muito... É muito recheio. Eu amo demais. Vai achar um pouquinho a luz pra ver se foca. Preciso mostrar isso pra vocês. A diferença. Olha a diferença do catupiry. Molinho aqui. E a carnona que tem. E... Pra depois vocês não dizerem que eu sou chata. Olha. Oxi. Olha, é um queijo seco em cima. É um queijo totalmente seco. E o outro chega a cair fora quando tu corta o pedaço. Olha. Não dá, galera. Não dá pra comparar. Então, temos uma bela de uma comparação. Agora vamos comparar a doce. Depois vocês dizem que eu sou chata. Mas eu tô tentando cortar essa pizza. A todo custo. Olha isso. Tô rasgando a pizza. De tão dura. Que se ela é. Bem que essa faca não é a melhor pra cortar. Mas é a única que eu tenho em casa. Que no caso cortou muito bem a outra. Então não é... Não. Vocês viram? Quebrou a pizza. O meio. Tão dura. Ela é. Sério mesmo. Olha uma pizza. Olhem a outra pizza. Gente, olha isso. Olha a grossura dessa pizza. A quantidade de paçoca que tem nessa pizza. E a quantidade de doce de leite que tem nessa pizza. Enquanto isso... Tiribão. Sério, gente. Como comparar? Olha a grossura dessa. É muito fininha. Bom, pode ser que seja gostosa, né? Então vamos provar. Quileiras avaliações. Olha isso. Não dá. Bom, então vamos lá. Vamos provar. Começar pela pior. Tô suando pra cortar a pizza. Sério. Eu acho que eu vou comer até com a mão. Vamos começar pela paçoca. Olha o quanto essa massa é dura. Que ela fica... É bem seca. Olha a grossura. Ela é bem sequinha. É... Tanto a massa quanto o recheio. Mas é gostosa. Porém, eu tô sentindo muito mais o gosto da massa do que do recheio de fato. Então vamos para a paçoca da melhor. Eu não consigo ler e levantar. Cara, olha isso. Tô chocada. É muita, muita paçoca. Perfeito. Sério. Sem defeitos. Não consigo botar um defeito nessa pizza. Não consigo. Tentarei, mas não consigo. Não dá. É muito boa. Não vou nem procurar defeito, porque não tem. Não tô puxando o saco, não tô nem mostrando a marca. Mas é muito boa. Agora a de doce de leite da pior. A grossura dela. Ela é gostosa. O doce de leite é muito bom. Muito bom mesmo. Mas a massa não dá. Massa muito seca. Essa massa, ela é a massa mais crocante. Eu gosto de coisa crocante. Mas na pizza, eu prefiro que ela seja altona do que essas fininhas. Isso é um gosto meu. Eu não tô sendo ignorante de achar. Mas eu peguei a pior avaliação, a melhor avaliação. E eu tô comparando. Vamos para... Meu Deus. Olha, olha isso. Olha a grossura de chocolate doce de leite. Não precisamos nem falar sobre a massa. Não precisamos nem comentar se a massa é uma mais grossa do que a outra. Só a quantidade de recheio de uma e da outra. Hum. Hum. Olha isso. Isso é um afronte. Sério. Olha isso. Jesus amado. Delícia. Socorro. Tô apaixonada. Não dá. Vou abandonar esse canal. Vou comer só essa pizza. Não como mais as outras coisas. Fazer 24 anos comendo essa pizza. Querem? Porque aí é a felicidade. Não dá. Enfim. Vamos ler as avaliações agora. Dei o meu feedback sobre as pizzas. E agora vamos ler as avaliações. Pior. 1. Camila. Deu 1. Uma estrela. Massa dura e sem recheio. Massa dura. É alto. Sem recheio eu achei a doce. A salgada eu não achei sem recheio. Joana. 2. Pedi com borda recheada, porém não veio recheada. Eu não pedi. Eu nem vi que tinha com borda recheada, senão eu teria pedido. Henrique. 1. Pizza sem recheio e sem sabor. A salgada eu achei um pouquinho sem sabor. Achei com muito gosto de sal. Pouco gosto do recheio de fato. Mas sem recheio eu não achei. É. A doce. Denis. 3. A pizza doce é gostosa, mas a salgada é horrível. Ai, não achei horrível. Por favor. Não é horrível. Claro que se for comparar, não é a melhor do mundo. Mas não é horrível. Letícia. 2. Pizza muito salgada, só senti o sabor do sal. Concordo. Achei bem salgada também. Carlos. 3. O catupiry mais parecia um queijo prato. Horrível. Eu concordo plenamente. Eu comparei até inclusive com vocês que o catupiry ele tava duro. Muito duro. Parecia um queijo muzzarela em cima e não o catupiry de fato. Já o outro tava escorrendo o catupiry. E agora vamos para a melhor avaliação. Tem só 4 avaliações. O resto é só estrela número 5. Já falei sobre isso, que a gente costuma falar mal, mas quando é pra falar bem ninguém fala, né? É, eu também sou assim. Mentira, eu tento sempre dar as boas avaliações. Isabela. 5. Melhor pizza que já comi na minha vida. Eu também. Essa última aqui, de doce de leite, Jesus. Ai, pega no coração. Luísa. Melhor borda. Avaliação 5. Então, eu não comi a borda, mas nós acreditamos na Luísa. Tudo bem. Paula. 4. O catupiry é original mesmo. Super indico pizzas contra catupiry. O catupiry realmente é original. Ou pelo menos vem super derretido e com gosto do original mesmo. E Natália. 5. A melhor pizza doce que eu já comi na minha vida. Concordo, Natália. Concordo, galera. Essa pizza realmente, assim, nem sei. Só sei que te amarei pra sempre. Lembrarei de você pra sempre. Jamais esquecerei dessa pizza. Obrigada, galera, por me proporcionarem esses momentos maravilhosos de comida, de origens gastronômicas. E eu amo. Obrigada por quem ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação. Comentem quais os próximos vídeos que eu devo fazer. E as próximas comparações que eu devo fazer. E quem ficou até o final, comenta a hashtag doce de leite. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Fechou? Beijo, meus amores. Eu amo muito, 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 muito você. Eu amo muito, 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 muito. FINGERS!